Olá meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um podcast passeio guiado, onde eu conto para vocês algumas coisas que aconteceram durante os meus passeios com os meus cães, na verdade com a Scully, às vezes com os meus cães, às vezes não, depende de onde eu estou. E aí eu venho e trago para vocês um conteúdo diferenciado, exclusivo para podcast, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Então, esse é mais um podcast passeio guiado, um conteúdo para você, beleza? E o conteúdo de hoje é um conteúdo o qual, na real, ele não aconteceu, ou ele acontece comigo, ele acontece com você, ele acontece com todo mundo, mas a grande verdade é que rolou uma indagação, né? Vieram, né? Algumas pessoas vieram me perguntar sobre uma coisa e aí eu achei tanto quanto interessante passar para vocês. E que coisa é essa? Esse conteúdo, ele é um conteúdo qual eu vou expor para vocês a relação que eu tenho com os meus cães e o porquê que eu não os deixo livres à vontade, né? Todo momento durante o passeio, para que eles possam cheirar e explorar a todo momento. Tá? Então, essa foi a pergunta. Rafa, por que você não deixa seu cachorro cheirar sempre que ele quer? Tá? Então, essa foi a pergunta e agora eu vou abrir aqui para vocês o porquê disso e falar o porquê disso para que vocês tenham aí um conteúdo e escolham aí, né? O que eu falo sempre é que nada é uma verdade absoluta, né? Eu acho que vocês têm que entender e pegar o que é de bom e o de melhor para vocês, né? Para vocês, alunos ou seguidores, dar aquela masterizada e falar, ó, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E não ficar martelando, ah, aquilo que ele falou eu não gosto e etc e tal, tá? Usem aí e abusem com os cães de vocês, no que vocês acham que faz sentido. O que vocês não acharem que faz sentido, cara, simplesmente só descarta. Às vezes algumas coisas que podem ser muito boas para mim, podem não ser boas o suficiente para vocês. E aí você simplesmente só descarta aquela parada, não precisa ficar retrucando ou reiterizando, né? Mas eu achei importante e interessante esse assunto pelo seguinte, Pô, o natural das pessoas é que saia com o cachorro, né? E que deixe o cachorro a todo momento fazer o que ele quiser e deixar ele explorar a todo momento, cheirar, sentir os cheiros a todos os momentos. Eu falo sim, eu sempre falo que é extremamente importante que o seu cão tenha a capacidade de ter a oportunidade, então vamos lá, capacidade de ter a oportunidade de passar em diversos ambientes e em cada ambiente dele, ele ter essa oportunidade, né? Então vamos lá, entramos aí na parte da oportunidade, de poder fazer esse processo de exploração. O seu cão dentro de casa, ele não consegue fazer um processo de exploração, porque ele já está acostumado com aqueles odores, ele já está acostumado com aquilo que tem lá dentro, né? Ele já está acostumado com o que tem naquele ambiente. Então pra ele, aquilo não muda nada, ou se muda, muda muito pouco, por quê? São os odores que você traz de fora pra dentro da sua casa, sei lá, às vezes você pisou no cocô, às vezes você foi na casa de uma pessoa com um cachorro, ou às vezes você passou num lugar e aí ele tem esses odores um pouco diferentes dentro de casa, mas nada que seja extremamente enriquecedor pro nosso cão, aí a gente pode até falar uma ligação de enriquecimento ambiental sensorial, tá? Quando a gente faz um passeio com o nosso cachorro, ele tem essa capacidade aí de ter esse processo de exploração, de fazer esse processo de exploração. Por isso que eu recomendo que vocês sempre façam caminhos diferentes. Tudo bem, eu faço sempre caminhos diferentes, porém a finalização é sempre no mesmo lugar. Eu geralmente vou ao parque da aclimação, que é o parque próximo à minha casa. Mas os caminhos pra chegar até o parque são sempre caminhos diferentes, por quê? Nesses caminhos diferentes sempre vão ter outros tipos de cães, outros tipos de odores, outros tipos de cheiros, outros fatores lá no ambiente que vão diferenciar pra que a Scully, pra que os meus cães tenham sensações diferentes, tá? Diferente de quando a gente faz um enriquecimento ambiental, o que é? O enriquecimento ambiental é levar pra dentro da nossa casa esses tipos de sensações. Então, sensações ligadas ao odor, ligadas ao olfato. A gente então leva pra dentro da nossa casa e aí sim é estabelecido um processo de enriquecimento ambiental. O que que é? Você está enriquecendo aquele ambiente. Quando a gente leva o nosso cão a um passeio, eu não preciso enriquecer o ambiente. Ele já está enriquecido. Então, o cachorro vai entendendo que, opa, aqui passou um macho, aqui passou uma fêmea, aqui passou uma cadela no cio, aqui passou, sei lá, um... Eu não sei os cheiros, todos os cheiros que os nossos cães sentem, mas eles sentem muito mais do que a gente, né? Os estudos provam, né? E a gente tem aí, principalmente por causa dos trabalhos de faro, que o cachorro tem a capacidade de identificar uma gota de sangue em uma piscina de 50 mil litros, tá? Básico, né? Tipo, oi? Exatamente. Uma gota de sangue em uma piscina de 50 mil litros, o cachorro tem a capacidade de identificar, tá? Então, sempre que você puder fazer essa alteração de ambiente para levar o passeio, o seu cachorro... O cachorro do seu... O passeio com o seu cachorro ser sempre em um ambiente diferente, em locais diferentes, isso vai ser muito bom sempre para ele, tá? Então, sempre faça isso, tá? E aí, a gente entra nesse processo aí que vocês me perguntaram, que é, Rafa, por que você não deixa? Eu tenho estabelecido com a escolha algumas regrinhas, ok, gente? E uma dessas regras é que ela tem, sim, um processo de exploração no começo do meu passeio, onde, geralmente, acaba sendo no mesmo local, que é logo na frente do meu prédio, no meio do meu passeio, que é dentro do parque da aclimação. E aí, dentro do parque da aclimação, eu tenho vários locais de grama, gramados, onde eu posso levar ela para ter esse processo de exploração. Então, juntamente com esse processo de exploração, ela liga também o processo dela de evacuação. Então, ela pode fazer tanto um xixi quanto cocô, tá? E quando a gente retorna, ela tem também a volta, e na volta eu também deixo ela dar uma explorada em um ambiente diferente para ela. Ela pode ser ou dentro do meu prédio, na parte onde a gente tem o nosso day care, não é... Como é que chama aqui? Pet care, né? Onde a gente tem o pet care, que lá os cachorros do nosso prédio têm acesso, e aí todo mundo vai lá, faz um xixi e tal. Então, ela tem uma exploração ali. Ou até mesmo fora do meu prédio, que é na parte diferente, na parte de cima ou na parte de baixo. Se eu fui por cima, a primeira exploração dela foi na parte de cima. Se eu fui por baixo, a primeira exploração dela foi na parte de baixo. Então, eu faço essa troca dependendo do local, tá? E aí, eu dou essa autorização. O porquê que eu não autorizo ela, a todos os momentos, ter esse processo de parar para farejar e etc? É o seguinte fato. Toda vez que você para com o seu cão, você não entra, você não consegue fazer um processo efetivo de gasto de energia físico. Por quê? Quando o seu cachorro, ele entra nesse processo explorativo, é como se ele estivesse... Vou fazer uma analogia. Se a gente vai num shopping e a gente fica por horas dentro desse shopping, ou se a gente vai, sei lá, em qualquer lugar, na casa de alguém e a gente fica por horas dentro dessa casa de alguém, fazendo alguma coisa, a gente não tem um gasto de energia físico efetivo. Diferente de quando a gente vai para uma esteira, quando a gente vai fazer uma prática de um esporte, que é uma intensidade durante 40 minutos, 35 minutos, uma hora. Depende aí do treino que você vai fazer. E aí você faz esse link que é... Se você deixa o seu cachorro a todo momento parar para farejar, parar para sentir esses odores de perto, você não consegue dar um gasto de energia efetivo para o seu cão. Então, por isso que eu acho que a gente... Pô, se você quer muito que ele faça isso, você precisa estabelecer, talvez, duas rotinas com o seu cão. Uma, que é uma rotina só de exploração, essa rotina que seria uma volta no quarteirão, passeio de shopping, uma volta na grama. Então, é uma rotina somente para a exploração. Seria quando, às vezes, eu falo para vocês, ah, estou levando a escane no banheiro, aqui na grama, que é o nosso pet care aqui no prédio, levo ela lá no banheiro, ela faz o xixi e eu volto. E não que ela não faça xixi aqui no banheiro dela, dentro da minha casa, mas ela também tem a oportunidade de fazer na grama quando eu levo. Então, ah, estou levando a escane no banheiro, estou levando ela para um passeio de exploração, somente exploração, eu não vou cobrar nada relacionado a gasto de energia físico para ela. Agora, quando eu falo, estou indo passear com a escane, eu estou levando ela para um gasto de energia físico. Então, não é que eu não deixo nunca, eu deixo... quando eu levo ela para um passeio de exploração. Quando eu levo ela para um gasto de energia físico, ela tem os momentos exatos, começo, meio e final, para que ela possa fazer a exploração dela. Então, se você deixa o seu cão a todo momento fazer isso, você não consegue colocar um ritmo nesse passeio, um ritmo nessa caminhada, um ritmo nesse gasto de energia e aí acaba que o gasto de energia que você propõe para o seu cachorro, ele não é efetivo. Por quê? Porque ele para a todo momento. Opa, um xixi aqui, opa, um xixi acolá, opa, um xixi ali, opa, um xixi acolá. E aí ele para a todo momento, então isso faz com que não tenha um ritmo, né? Então, essa é a grande coisa. E a principal, o principal fator de eu não deixar a escane fazer, ou na verdade de eu ter condicionado, então isso não acontece do dia para a noite. Se você que deixa muito e não vai deixar mais, você vai ter que ir fazendo um trabalho de condicionamento. Você vai aumentando o condicionamento com o seu cão de não deixar e de dar reforços para ele quando ele te seguir, quando ele parar de farejar. Quando ele parou de farejar, te olhou, isso garoto, muito bom, continua o passeio. E aí você vai aumentando a velocidade do seu passeio, a velocidade do seu passo, tá? É um processo sempre gradativo que você vai aumentando, tá? Então sempre doses bem homeopáticas, sempre um pouquinho por dia você vai ganhando o seu cachorro, até que você consiga fazer um passeio igual eu faço de uma hora, com duas paradas para exploração, três paradas para exploração. Depende muito do dia, depende muito da minha vontade, depende muito da vontade do descante, depende muito aí do feeling que ela me dá, do feeling que eu dou para ela e assim vai, tá? Então isso fica muito a critério de vocês, tá? E uma outra coisa que precisa ficar muito claro para as pessoas que é o seguinte, ah Rafa, mas quando você faz isso você não deixa ela cheirar. Gente, como que eu não deixo ela cheirar? Eu não ponho um tapa-nariz nela, tá? Então pelos cães terem uma capacidade muito grande olfativa, não necessariamente eu preciso fazer um passeio que ele tenha que estar com o nariz grudado no chão. O que ele tem é que ele só consegue sentir cheiro se ele tiver com o nariz grudado no chão. Não, a todo momento o nosso cão ele tem a capacidade dessa entrada de ar, dessa entrada de odores dentro da sua narina. Assim como nós, a todo momento a gente consegue sentir cheiros. Por mais que nós não tenhamos metade do fundo do nariz que o nosso cachorro tem, a gente também tem essa oportunidade. A não ser que vocês estejam aí, que a gente esteja com o nariz entupido. Mas caso contrário, a gente também tem a mesma oportunidade de fazer, de sentir odores em locais onde a gente vai passando. Simples, vamos fazer uma analogia aqui. Você tá indo, sei lá, você tá numa estrada, eu vou falar isso porque acontece geralmente isso comigo, né? Você tá na estrada e aí nas estradas sempre tem, sei lá, uma churrascaria, alguma coisa do tipo assim. Aí você passa e daí a pessoa fala, nossa, aí você lembra daquele cheiro. Aquele cheiro de comida, aquele cheiro de churrascaria. Então, eu não precisei ir lá na churrascaria, botar a cara na churrasqueira pra sentir o cheiro. Aquele cheiro chegou até mim. E isso já me leva a uma coisa legal, isso já me transporta a uma coisa legal. Então, não é porque o seu cachorro não tá com o nariz no chão que ele não tá cheirando, ele tá cheirando, ele tá farejando, ele tá sentindo aqueles odores, ele tá tendo percepções. Ele sabe se naquele local passou um macho, passou uma fêmea. E não necessariamente ele precisa estar com o nariz. Então, se desapeguem disso, que se o cachorro não tá com o nariz no chão, ele não tá farejando. A todo momento o cachorro tá farejando. Até pela experiência que eu tenho com os trabalhos feitos no Buscapete e com o meu professor Jorge Pereira, que é o cara especializado, especialista da parada de cães de faro, existem vários tipos de técnicas de rastreio e de faro, mas existe uma delas, que até eu falo no programa, que o Google usa bastante, que é o venteio. O que é o venteio? O venteio é quando, o próprio nome já diz, quando bate o cheiro no vento. E não o rastreio. Que o rastreio é quando o cachorro vai com o nariz no chão. E o venteio é quando esse cheiro vem até ele, chega até ele. E o cachorro tem essa percepção. Então, quando vem um venteio no seu cão, ele pode ter mudanças de comportamento, mudanças, falando assim, talvez seja imperceptível isso pra vocês, mas pros cães não. Então, tipo assim, bater um cheiro, quando a gente faz uma, principalmente fazendo uma busca, se vem um odor via venteio pro nariz do nosso cão, que tá treinado a fazer uma busca, ele pode ter uma mudança de rota. Por quê? Nossa, bateu um vento, então o vento jogou o odor pra lateral esquerda. O que ele faz? Ele tende a voltar, talvez, pra um rastreio, seguindo esse odor que está na lateral esquerda. Ou, sei lá, jogou pro outro lado da rua. O venteio jogou o odor pro outro lado da rua. O cachorro tende a ir pro outro lado, por causa, pra seguir a maior fonte de odor, a maior fonte desses odores. Então, se desatrelem a isso, que se o seu cachorro não tá com o nariz no chão, ou ele não tá cheirando. E sempre, o seu cachorro tá sentindo cheiros a todos os momentos, tá? Eu acho que é isso. E vocês precisam ter uma coisa muito bem estabelecida com os cães de vocês, que é, rotina de passeio é rotina de passeio. E ela deve ser comprida, e ela deve ser seguida. Rotina de exploração, ela não necessariamente precisa ter. Ou seja, que nem o que que eu prezo, e eu prego muito, e é o que eu faço com a Scully. Ela tem uma rotina de passeio. E nessa rotina de passeio, eu introduzo exploração. Então, durante o passeio dela, de, sei lá, 40 minutos, 45 minutos, 60 minutos, ela tem a exploração. E não necessariamente eu tenho um único momento pra ela que seja só pra exploração, tá? Então, definam isso com os cães de vocês. Eu acho que é um grande processo. E aí, cara, pô, não precisa deixar o seu cachorro a todo momento ficar com o nariz no chão, até porque isso não dá um gasto de energia efetivo. Seu passeio não evolui. Seu cachorro não tem gasto de energia. Ele pode entrar com problemas comportamentais por falta de gasto de energia, que é um dos pilares pra resolução de problemas comportamentais. Seja ele latido, seja ele destruição, seja ele automutilação, seja aí a maioria dos seus problemas. Beleza? Galera, eu fico por aqui com mais um podcast pra você e convido você a acompanhar a semana, né? Semana de conteúdos. Todas as terças-feiras o podcast. Passeio guiado. Às 10 horas da manhã. Todas as quartas-feiras Papo de Impacto ao meio-dia. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, rola o Notícia do Cão. Às sextas-feiras, o Dog Challenge ao vivo no Instagram. Aos sábados. Eu preciso saber qual conteúdo vocês mais gostaram. No domingo, vocês batem um papo com os meus cães. E na segunda-feira, vocês têm o Blog do Dog. Tá? Então, a semana recheada pra vocês. Além de tudo isso, todos os dias, às 9 horas da noite, convido vocês a assistirem uma pílula que eu retiro das minhas lives, das minhas aulas, das minhas palestras, né? Pra vocês aí, todos os dias, às 9 horas da noite, Facebook, YouTube e Instagram. Beleza? A gente se vê. Ah! Se você quiser receber um conteúdo, além disso tudo, receber um conteúdo diferenciado, no meu Instagram, vai lá na minha bio. Sabe o que é minha bio? É meu perfil. Tem um link lá. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. e eu vou te enviar esses conteúdos, na verdade, vários outros conteúdos, não só esses, mas outros conteúdos também via e-mail. Tá bom? Então, a gente se vê. Já fica atento aí que vai rolar a semana do comportamento canílico, prestes a chegar. Então, se você quer participar da semana do comportamento canílico, mais de 160 horas gratuitas, além disso tudo que eu tô falando pra vocês, semana do comportamento canílico, mais de 160 horas gratuitas, de aulas, totalmente online, não deixa de ir lá no meu perfil do Instagram, colocar o seu link, colocar o seu nome lá, cadastrar o seu e-mail pra você receber todos os avisos das aulas. Beleza? A gente se vê, então, no nosso próximo podcast, Passeio Guiado, na terça-feira que vem, às 10 horas da manhã. Eu fico por aqui e é isso. Valeu, valeu. Fui! Fui! Fui!